A linha consecutiva no Pernambucano, isso te mostra que está afim e pelo menos segue o que você disse. Não tem nada a definir entre os quadros. Primeiro. É, acho que o mais importante para nós foi a vitória. Ressaltar mais uma vez que nós fomos prejudicados no gol que nós fizemos, bandeira, a bola não tinha saído. Segundo também, eu acho que o time teve um... Como já está voltando, aconteceu o que aconteceu ano passado. No ano passado a gente tomava o gol, o time não se apavorava, sabia sair da situação e nós estamos voltando a acontecer isso novamente. Nós estamos... O poder de recuperação, de reação da equipe, no intervalo, foi o tom da conversa, nós estávamos bem no jogo, tomamos o gol por erro, um acidente aconteceu e nós pagamos, mas criamos várias oportunidades e tivemos força para persistir, perseverar, passar por cima e buscar o primeiro gol. Foi isso, Tom, aquilo que nós conversamos, no transcorrer, as modificações mais uma vez. O banco fez a diferença, por isso que é bom ter um grupo forte, competitivo e com qualidade. Então, o torcedor entender, às vezes, algum comportamento do torcedor, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós temos consciência daquilo, do grupo que nós temos na mão, da substituição que tem que ser feita. Agora, nós não podemos enfrentar as situações novamente com um profissional como o André. A coisa que nós precisamos é recuperar todos eles, precisamos recuperar os jogadores. E esses jogadores vão nos ajudar na caminhada. O ano passado, não sei se isso está sendo induzido por comentários, mas o ano passado o André entrou na final e nos deu o título. Então, com certeza, são jogadores que não desaprenderam, tem total confiança da comissão técnica. Então, se é a imprensa ou se é a torcida, é necessário a gente ter calma, ter paciência. Nós precisamos incentivar. No momento que a torcida pediu apoio, a torcida apoiou, nós empatamos o jogo, viramos o jogo. Era para ter definido o jogo. Então, nós estamos sabendo conduzir a caminhada aqui, tem que ter paciência e continuar convocando o torcedor. O torcedor sabe da importância dele. Então, mais uma vez, nós estamos voltando para o que aconteceu no ano passado. A gente tomar um gol, reagir e virar. Então, isso é sinal que nós estamos no caminho certo e valorizar os jogadores, a vitória, as modificações. Eu vou falar mais uma vez, porque o Natan entrou e participou dos dois gols. A entrada do bala entrou e fez gol. Então, na realidade, hoje nós temos um grupo. Estamos com alguns jogadores, a maioria dos jogadores pendurados. Nós vamos analisar também dentro da estratégia, porque nós temos aí um jogo difícil, que nós precisamos conseguir mais três pontos. E nós vamos devolver aquilo que o torcedor ficou chateado, que o presidente, logicamente, está lamentando. Todo mundo vai lamentar, que é buscar a segunda colocação. Isso é uma conversa que nós temos dentro do grupo, para voltar novamente e ter o segundo jogo em casa. Então, nós vamos trabalhar para buscar a segunda colocação e, com certeza, retribuir a situação que nós não demos para o Tocídio e para o clube, que foi a da Copa do Brasil. Então, hoje, nós vamos trabalhar para dar o segundo lugar e o clube tem aí um show para arrecadar. Então, com certeza, a gente vai trabalhar sério. Vamos, às vezes, até ficar com alguns jogadores fora nesse primeiro jogo do meio de semana. Mas, para o Clássico, a gente, com certeza, deve contar com força total. Antes do Clássico, eu tenho colocado na quarta-feira, com o Ricardo Arouca, você perdeu dois jogadores, o terceiro amarelo, o Carlinhos, o Alimento, o mesmo titular. Pelo que fez o santo mandou no jogo de hoje, indique quem é ele, quem vai jogar? Não, nós vamos, já de antemão, já vou de antemão avisar que nós vamos poupar, nós vamos tirar jogadores para o Clássico. Eu vou estudar, vou analisar com a minha comissão técnica. Alguns jogadores precisam, nós vamos precisar preservar para treinar, para se preparar nessa semana para o Clássico. cartões amarelo, nós vamos preservar, nós hoje temos jogadores à altura, nós temos jogadores hoje que, com certeza, nós temos praticamente, nós vamos tentar montar uma base e mudar em algumas posições para ver esses jogadores. Não mudando totalmente, mas em algumas posições, pelo nível que nós temos, nós podemos preservar e, com certeza, botar os jogadores que estão, logicamente, com muito apetite para jogar. Um deles pode ser também o santo e, talvez, na zaga, na lateral, no meio, talvez uma formação que eu estou com a ideia de fazer há muito tempo na função. Pode ser que, com esses três jogadores de meio campo, a tendência natural é que a gente encontre uma maior formação. Para o jogo de quarta-feira, nós vamos fazer algumas modificações, vamos poupar jogadores que estão com dois cartões para o Clássico. José, passada 18 rodadas já da competição e me lembro bem que era uma preocupação tua o jogo aéreo defensivo. Mais uma vez, hoje, a equipe do Santa acabou tomando um gol de cabeça e o outro foi naquela saída do Thiago Cardoso, que se confundiu com o Everton Senna. Chegando nessa reta final da competição, vislumbrando aí adversários que tem pela frente, Náutico, Sport, próprio Salgueiro, que tem um jogo aéreo muito forte, isso começa a te preocupar para essa fase final da competição? Não, eu acho que nós temos que treinar, nós não estamos tendo tempo de treinar. Então, nós vamos trabalhar, vamos voltar a trabalhar, mas isso não é o problema não, porque hoje nós temos um ataque quase mais positivo ou idêntico aos outros, tem a defesa menos vazada, e nós temos quase 88% de aproveitamento. Então, nós vamos falar de coisas boas. Bola parada acontece, aconteceu, e nós tivemos força para recuperar e reagir dentro do próprio jogo. Vamos valorizar, vamos falar de coisa positiva, eu acho que nós estamos no caminho certo. Quando o momento de errar é agora, não pode errar é no quadrangular. Então, se as dificuldades acontecerem agora, quando chegar no quadrangular, no mata-mata, é que nós não podemos vacilar. Mas nós vamos ter duas semanas aí para treinar justamente, mas isso aí não é preocupação. Eu acho que está todo mundo no mesmo nível e acho que agora nós chegamos ali encostando os líderes. Agora nós vamos buscar dar essa resposta, ou se vamos dar essa satisfação que o torcedor quer e que a diretoria quer, quer buscar o segundo lugar. Nós vamos trabalhar com muita afinidade. Se você foi surpreendido pelo bom futebol, o time do Aralipídeo fez de 1 a 0, e você precisou de ter um intervalo para modificar todas as três peças, todo o esquema de dados para poder virar este jogo e conseguir esse resultado importante. Nós só erramos uma vez. Os erros que nós tivemos, nós proporcionamos o resultado para o adversário, mas que nós estávamos melhor, que nós criamos mais oportunidades, nós criamos. Então, eu acho que a gente tem que saber administrar o momento da adversidade, do resultado, e mais uma vez a gente saiu do resultado. Significa que esse grupo tem muita força. A reação e o poder de recuperação dentro do próprio jogo de uma equipe que chega 5 horas da manhã, na quinta-feira, que não faz nenhum treinamento. O adversário fica uma semana parada. Então, é um adversário que não é bobo, vai tirar a ponta das outras equipes, tem jogadores de qualidade, mas eu acho que nós somos superiores nos dois tempos, criamos mais oportunidades, tivemos dificuldade devido ao cansaço que jogar quarta e sábado com um time que não está treinando, que só está jogando, e nós só vamos poder estar treinando só depois do clássico contra o Nauta, que nós vamos ter uma semana para recuperar e para condicionar e trabalhar o jogador. Zé, você afirma que quer fazer o segundo jogo semifinal em casa para poder desfrutar do Arruda, enfim, sendo assim, de acordo com essa afirmação, sua torcida amanhã no clássico é pelo esporte, correto? A minha torcida é para que os dois não disparem, um empate, um resultado que com certeza ainda não fica distante das equipes. Agora tudo pode acontecer, o futebol, eu acho que agora o momento nosso está chegando, acho que nós estamos crescendo, as coisas que estão acontecendo ou que aconteceram no passado, nós agora estamos entrando na autoconfiança, o grupo está pegando confiança, o grupo está saindo da situação, então eu acho que a gente vai chegar no quadrangular muito forte para disputar, acho que agora é brigar pelo segundo lugar, o objetivo, a meta que está estabelecida dentro do Arruda e dentro do Santa Cruz é buscar o segundo lugar, e essa é a maior importância do grupo para poder a gente ajudar o Santa Cruz e ajudar o grupo. Zé, você fala como é na segunda colocação, você acha que a primeira colocação já está descartada? Olha, eu sou igual o mineiro e o goiano, eu gosto de comer pelas beiradas, então eu vou pensar na segunda, mas a tendência natural é brigar entre os primeiros, quando eu falo segunda é porque a gente tem um compromisso com a diretoria e com a torcida, porque nós saímos fora da Copa do Brasil e perdemos uma renda, então se a gente brigar pelo segundo lugar nós vamos ter duas, a do show e a do jogo de volta, então nós vamos trabalhar para isso, não vai ser nada fácil? Não, mas o grupo está determinado em buscar. Zé.